Olá pessoal, eu sou o Josué Espíndola, do canal Espíndola Music, e hoje eu vou mostrar para vocês como tocar a música Eu Me Importo, da Igreja Batista Atitude. Então a primeira parte dela vai começar em Mi Maior. Arde em mim o amor de Jesus. Fá sustenido maior. Mi Maior. Esse amor tomou conta de mim. Então a passagem do Mi Maior. Esse amor. Fá sustenido maior. Tomou conta de mim. Sol sustenido menor, que é o Sol sustenido, Si e Ré sustenido. Ele me fez entender. Ré sustenido menor, que é o Ré sustenido, Fá sustenido e Lá sustenido. Ele me fez entender. Mi Maior. Que é melhor. Dó sustenido menor, que é o Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. Que é melhor dar do que receber. Fá sustenido, que é o Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Aí a outra parte da música. Por onde eu for, levarei esse amor. Então aqui você vai tocar o Mi Maior, só que começando aqui pela nota Si. Pela inversão do acorde de Mi Maior, né? Si, Mi e Sol sustenido. E você vai ter duas notas aqui, ó. Que é o Fá sustenido e o Lá sustenido. Por onde for, levarei esse amor. Sol sustenido menor. Sol sustenido, Si e Ré sustenido, né? Vou estender minha mão. Então, de novo essa passagem. Sol sustenido menor. Fá sustenido maior na mão direita. Que é o Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. E na mão esquerda, o Lá sustenido. Que dá essa sonoridade aqui, ó. E resolve aqui no Si Maior. Vou estender minha mão. Mi Maior aqui embaixo, agora. Eu fui chamado pra abençoar. Agora, Lá Maior. Eis-me aqui, Senhor. De novo, Lá Maior. Lá, Dó sustenido e Mi. E agora, no Senhor, vai ser um Fá sustenido com quarta. Que é o Fá sustenido, Si e Dó sustenido. E completa no Fá sustenido maior. Senhor. E agora, vai pro refrão, Si Maior. Eu me importo. Mi Maior, Si Maior, né? Eu me importo. No importo, você vai tocar o Mi Maior. Ou você pode também acrescentar o Ré sustenido. Que dá exatamente na melodia da música, né? E se torna um Mi com sétima maior. Aí, vem o acorde de Sol diminuto. Choro. Então, Choro. É um Sol. Aí, o Lá sustenido. O Dó sustenido. E o Mi. Depois, cai no Sol sustenido menor. Mi Maior. Os perdidos. Si com baixo, Ré sustenido. Feridos. Dó sustenido menor. Fá sustenido com quarta de novo. Uma vez. E na segunda, o Fá sustenido maior. Amor. Aí, agora, a segunda parte do refrão. Eu me importo. Sol diminuto. Clamo pelos povos sem Deus. É um Si maior com Ré sustenido. E resolve aqui no Mi Maior. Então, a última parte ali. Enche em Mi. Mi Maior. Si na mão direita. Com baixo, Ré sustenido. E Fá de Mi. Dó sustenido menor. Fá sustenido maior. E acaba no Mi Maior. Si na mão direita. Amor. 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 A CIDADE NO BRASIL